Aplausos 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 Apss Aplausos 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 Loável Babilônia Tão distensiva, nós vem sempre traz uma vida Vida vestida, Babilônia Tão distensiva, nós vem sempre traz um mal Talvez não haja uma saída Pra sobreviver bem nessa vida E pra se tornar um fora da lei Só muitas razões, nós não traz o bem Se sentindo só por realidade sua Querendo furar o olho da rua É uma desgada que o dia já vem 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 sempre traz um mal Vida, vida vestida, Babilônia É uma desgada que o dia já vem sempre traz um mal Talvez não haja uma saída É uma desgada que o dia já vem sempre traz um mal É uma desgada que o dia já vem sempre traz um mal É uma desgada que o dia já vem sempre traz um mal É uma desgada que o dia já vem sempre traz um mal Vida, vida vestida, Babilônia É uma desgada que o dia já vem sempre traz um mal É uma desgada que o dia já vem sempre traz um mal É uma desgada que o dia já vem sempre traz um mal É uma desgada que o dia já vem sempre traz um mal É uma desgada que o dia já vem sempre traz um mal É uma desgada que o dia já vem sempre traz um mal Aplausos